E aí seus coveteiros, e aí seus pernas de pau, suavidade pura, as manos e manas Vocês já viram em título e thumb Alexandre Pato, São Januário e Bárbara Berlusconi Esse é um vídeo em especial pro dia dos namorados Aliás, um feliz dia dos namorados atrasado pra geral Menos pra você que tá que nem eu, solteiro né, por opção Por opção própria ou dos outros Mas agora chega de enrolação e vamos direto pro vídeo Mas pra te contar melhor essa história, temos que voltar pro ano de 2011 Mais precisamente, no mês de junho É a época onde todo mundo achava que o Gans ia ser melhor que o Neymar Que palmeirense nenhum falava que tinha mundial E o que o Vascaíno era feliz e não sabia Falar em Vascaíno, essa história tem ligação com o Vasco Pois no dia 11 de junho de 2011 O Alexandre Pato levou a Bárbara Berlusconi Pra quem não conhece, ela é filha do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi O jogo era entre Vasco e Figueirense que terminou empatado em 1x1 A partida era válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2011 Muito aleatório né Só faltou o Ronaldinho Gaúcho vestido de garçom Servindo um vinho tinto branco pro casal Mas você aí deve estar se perguntando Vitão, por que o Pato veio pro Brasil sendo que na época ele jogava no Milan? Deixa que eu te explico É o seguinte O atacante veio pro Brasil fazer um amistoso preparatório pra Copa América de 2011 Correria na Argentina e começaria no dia 20 de junho Eu fico imaginando O que o Pato falou pra convencer a Bárbara a ir assistir um jogo do Vasco Mozão, vamos lá pro Brasil assistir um jogo bom Melhor do que Milan Internacional Melhor do que o Vessidorf jogar Do que o Ibra jogar A gente vai ver Juninho Pernambucano E a Luiz e o Boi Bandido Agora vamos pro momento Ok, ok No dia 2 de julho de 2013 O Pato anunciou em seu Twitter O fim do namoro com a Bárbara Filha do ex-primeiro-ministro da Itália O motivo? Segundo o jornal italiano Che, acho que é assim que fala O atacante terminou com a Bárbara Pois ele descobriu Que foi traído Olha, essa é a primeira vez que eu vejo o Pato com o chifre Essa é a parte bônus do vídeo Eu pesquisei e resolvi trazer outras ex-namoradas do Alexandre Pato O homem que me ensinou Que dinheiro não compra felicidade, mas compra beleza Voltando Outras celebridades que já foram namoradas do Alexandre Pato Cara, dá pra montar um time de futsal só com as ex-namoradas do Pato Vamos começar com a atriz Stephanie Brito Que namorou o Pato em 2008 Depois, em 2010 O Pato namorou a Miss Brasil do ano de 2010 Débora Lira Mais tarde, o Pato começou a namorar a Bárbara Berlusconi Que eu já contei aqui a história pra vocês Depois da Bárbara Veio a Fiorella Matias Nome estrangeiro, mano, é brasileira Além de ser atriz Ela é filha do Andréas Matias Que é o dono de uma equipe de Stock Car Tanto é que o Pato Já teve um date com a Fiorella No GP de Interlagos em 2014 Pra finalizar, a atual dele Rebeca Abravanel Filha do Silvio Santos Mano, muito aleatório O Pato já teve como sogro O primeiro ministro da Itália Um dono de uma equipe do Stock Car E agora votou o sogro dele É o Silvio Santos, véi Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que você tenha gostado Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Ative o sininho Comente aí qual outra história Você quer que eu conte aqui E siga no Instagram Arroba Futebol de Chinela É isso, tamo junto É nóis, falou